E daí galerinha, belezinha? Brazuca NY aqui pra você. Hoje a gente vai estar fazendo uma receita bacaninha aí, certo? O Joey Explica, é o rapaz aí que mandou pra gente, ele tem um canal aí, Joey Explica, eu vou colocar o canal dele aqui embaixo. Ele mandou aí pra gente, certo? No receitas, arroba, brazuca ny.tv. Se você tem uma receita, tá afim que a gente faça aqui também, mande sua receita também. Ele mandou umas receitas aí, certo? Das barrinhas proteicas. E eu vou estar fazendo ela aqui pra você. Se você tem uma receita, tá afim de mandar aí, mande, tá aqui embaixo o e-mail. Joey, muito obrigado pela sua receita. Vamos aí fazer uma barrinha proteica, excelente, tá? Às vezes você quer levar pro seu trabalho, às vezes você tem aí, tá com vontade de comer alguma coisa e tal, você vai lá e pega uma barrinha proteica. Eu já fiz umas um tempo atrás com cenoura, ficou bacana, talvez eu faça ela de novo e coloque ela aí no ar. Mas aí o Joe mandou essa aí pra gente, bem fácil de fazer. Vou estar fazendo aí pra você, espero que você goste. Se você gostou, você já sabe, clica aí no subscribe. E se você gostou, clica aqui embaixo e dá um joinha. Falou, maromba? Até mais! Para esta receita vamos utilizar o seguinte. Para começar, misture os ingredientes secos. Aveia Granola Whey Protein Opcional um achocolatado ou até mesmo a sua canela Misture bem Agora sim, adicionaremos os ingredientes líquidos. Comece adicionando o seu leite e misture para até que dê uma consistência na sua massa. Nesse ponto, você já pode adicionar o óleo. Se houver dificuldades, adicione mais leite ou até mesmo água. Se houver dificuldades, adicione mais leite ou até mesmo água. Não faça isso, não tente pegar a massa e fazer bolinho ou até mesmo palitinho ou o que seja, porque ela vai grudar totalmente na sua mão e não vai sair. Aqui sim, coloque todos os ingredientes que você misturou numa bandeja. Coloque ela desta forma que você possa cortar em barrinhas. Aí sim, fica a sua escolha você cortar e aí fazer as suas próprias barrinhas. Espero que você goste. O Léo é uma bicicleta e meu pai ganha na lote. Minha mãe queria ter uma casa para morar, porque ela trabalha sem poder realizar.